O ministro Félix Fischer, da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, negou recursos dos ex-pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva e manteve o júri popular no caso da morte de um adolescente socorrida em 2011. Segundo a denúncia, o adolescente que tinha 14 anos na época sofreu abuso e teria sido morto dentro de uma igreja universal do Reino de Deus em Salvador. O Tribunal de Justiça da Bahia definiu júri popular para os ex-pastores. No STJ, a defesa dos réus alegou, entre outros pontos, que a justiça estadual teria considerado versões sobre o crime diferentes das apresentadas pela acusação na primeira instância. Mas, para o ministro Félix Fischer, não há ilegalidade na decisão da justiça baiana, porque não foram discutidas questões centrais do caso, mas apenas admitida a manifestação da acusação, direcionando o julgamento ao tribunal do júri. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti